E hoje, pergunta sobre direitos em condomínios, o Igor, de Pavão, Minas Gerais, manda a pergunta interessante aqui, Davi. Ele quer saber o seguinte, um quarto dos condôminos são suficientes para convocar uma assembleia sem a intermediação do síndico? É isso mesmo, é aquilo que eu havia dito nas nossas... E é aquela questão da... Aquelas últimas, não, mas aquelas outras duas questões. Como que a gente pode fazer para que os condôminos possam se juntar, para que sem a participação efetiva do síndico, logicamente o síndico contrário a algum posicionamento deles, eles possam se juntar nessa assembleia e fazer a deliberação. Ter a mesma força. O Sérgio de Panelas, em Pernambuco, quer saber quem deve ser o responsável financeiro em relação a uma infiltração num prédio. E quem deve fazer a pintura de restauração, é quem mora embaixo ou quem mora em cima? Como que ele chama mesmo? Sérgio. Sérgio, é uma pergunta muito interessante, mas não tão simples de resolver. Ele está falando de um vazamento. Sim. A primeira coisa que nós temos que identificar, se esse é vazamento, ele é da estrutura do condomínio, porque se for uma questão estrutural do condomínio, a responsabilidade é do condomínio. Sim. Agora, se for do morador de cima, aí é uma relação entre as unidades. Aí a responsabilidade é daquele que vão simplificar com o problema do cano furado. O que o condomínio pode fazer? O condomínio pode fazer a intermediação entre as partes. Olha, identifiquei que a administradora do condomínio tem o contato. Manda uma cartinha, junta as partes para que elas possam, da maneira mais rápida possível, resolver essa questão. E a outra pergunta é sobre pintura de fachada? Pintura, para restauração, no caso de... Acho que está na mesma coisa. Eu acho que são as áreas de uso comum que ele deve estar se referindo. As áreas de uso comum faz parte da manutenção do condomínio. Isso é de responsabilidade do condomínio, vai ser feito o rateio entre todos os moradores. Certo. Agora, tem uma pergunta aqui que eu achei... Essa aqui é até muito forte, porque é a Andresa, do Rio Grande do Sul. Ela quer saber o seguinte, olha, o síndico ficou com o dinheiro que era para pagar as contas do condomínio. E agora? É um caso extremo esse aqui. É um caso extremo. E isso, por incrível que pareça, realmente acontece. A gente não tem todos os dados. Tem que ser feita uma contabilidade para se comprovar. É interessante, a maioria dos prédios, eles têm uma administradora de condomínio. Essa administradora de condomínio mensalmente sabe tudo o que entrou, sabe tudo o que saiu, sabe tudo o que está em poder do síndico. Se realmente ficar comprovado que o síndico ficou com esse dinheiro, esse dinheiro arrecadado para alguma obra, é caso de polícia. É coisa muito mais séria. É apropriação. Sim. É crime. Como você mesmo disse, é sério. É sério.